A gente tá aqui reunido na P90 fazendo protesto aqui, porque isso é uma vergonha, um absurdo. A gente aqui é tudo pai de família, precisa levar o leitinho da família da gente. Não estamos ganhando dinheiro, o preço do óleo tá muito alto, a gente não tem condição de segurar isso não. Aqui é todo mundo pai de família, tudo tolteiro. Todo mundo aqui tem uma família pra dar de comer. E ultimamente, final de semana, a gente só tá fazendo o dinheiro do aluguel do carro e trabalhando pra botar óleo nos postos de gasolina e ricando quem já tem. A gente que precisa, porque aqui é todo mundo pobre e humilde. Principalmente isso aí, ó. Isso é uma vergonha aí, ó. As estradas é tudo assim, o dinheiro da gente vai só pros cofres públicos e pros bolsos dos políticos. Não tá adiantando de nada os impostos altos que a gente tá pagando. Óleo de quase 4 reais, isso é uma vergonha. E o Brasil que eu quero é o Brasil sem miséria. Aí, ó. Aqui é o tolteiro, é o mito também. Tolteiro não só sabe brigar atrás de passageiro, não. Então, o tolteiro sabe se unir na hora que precisa pra fazer protesto aqui, ó. Aqui é tudo pai de família, todo mundo aqui precisa. É tudo humilde. Desde 5 horas da manhã que a gente tá aqui fazendo esse protesto. E amanhã tem mais, viu? Isso é só o começo. Se não baixar o óleo, amanhã tem mais. Enquanto não baixar o preço do óleo, diz, a gente vai fazer isso direto. Porque isso é uma vergonha. É uma vergonha. A gente quer um Brasil melhor. Esse governo só tem corrupto e ladrão. É assim todo dia agora. Enquanto não baixar o preço do óleo, vai ser assim todo dia, ó. É. Tá bom, Galito? Tá bom.